E aí pessoal ligado no canal da GameFM, estamos de volta com mais um GameFM Play, dessa vez jogando Digimon World 2. Bom, a gente agora tem que ir nos... em 2 Dungeons, né? Video Domain e Disque Domain. Só que a gente precisa de mais Digimon, né? De diferença. É, pois é. Então, a gente agora vai comprar as Pokebolas do Digimon, que no caso são Gifts. O que você faz é, antes da batalha, você apresenta o Gifts, né, meio que dá. E eles têm mais chance de... Esses Gifts? Pô, esses são bem esquisitos, né? Cara, no começo são Gifts todos, cara. Pulseira, CD Player, sério. É, óculos, é relógio de pulso. Relógio de pulso. Óculos de pulso. E CD Player? Cara, sério, o que que Digimon faz com CD Player, cara? Cara, foda-se. Tá bom, comprar... Não. Não, acho melhor comprar, cara. Como CD Player já? Melhor comprar, né? Eu acho já. Great Ball já, né? Ah, é pra pôr que Digimon vacina. Hummm, é tipo físico o Digimon. Ah, foda-se. Captura um só que é quando a gente capa uma grana. A gente vai ter que descobrir que Digimon vacina e que Digimon que não é. Eu acho que diz antes. É. Quando você bota naquela tela do quadrado, você tem como ver qual é a... Qual é o tipo do Digimon, sei lá. É, vai embora. Porra, eu queria muito pegar um Tentomu, cara. Tentomu? Seria pra ter um tipo. Ah, Turcabu Terimon. Ah, Turcabu Terimon. É, porra que a gente não tem ideia do que tipo de Digimon que eu tenho também. Eu não acho que isso diga assim. Ah, eu acho que é. Então, porra, não tem cara de bom. Exato. Não, é pra sempre. Vai no... É, vai no... Vídeo? É, vídeo. Não, vai no vídeo. Acho que não. A gente gosta de vídeo, né? É. Opa, já tem tesourinho. Tem um pauzão aqui, infeliz. Caralho. Porra, pá, não é claro, caralho. Eu não fiz isso. Iê, eu lixo. Pô, eu perdi a esposa. É tirar a poção nas pessoas. Vai lá, vamos tentar capturar primeiro. Vamos nem passar da dungeon. Ótimo, a gente achou a saída. Ah, eu não vou tentar passar da dungeon, né? É claro, né? Sempre quando você quer pegar porra do Digimon ou Pokémon com essa passada dungeon. É, pois é. Quadrada. Ah, pode tentar... Quer trocumão? O trocumão? É, ele é a vacina. Eu nem sei porque ele evolui, cara. Não sei se ele evolui. Ah, vai, vai que eu trago uma porra, vou fazer uma conexão de alguma coisa. Ah! Ah, foda-se que você esqueceu de equipar, né, Luiz? Nossa, esse aqui, ó. Hum? É, vai, sei lá. Eu não lembro qual vai funcionar com ela. Porra, perdemos alguns tags nunca, porra. Ah, é, paciência. É, porque quando você compra item, você tem que botar no seu fusca. É meio idiota o seu fusca. Porra, 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 porra. Eu li um bom gol nisso. Mas, fazer o quê? Isso me lembra muito o PC do Book of the Book of the Book of the Book. É um saco isso. Sim. Apesar disso, você vai ter que sair... Ah, se for que ele já dispensa. Mas, porra, dispensa o servo? Que piranha. Que... 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 Agora sim. Cara, que... Idiota. Sério. Mas que você... Por que que você não ia querer mandar pra porra do seu fusca? Ah, mas por que que você comprou em teu primeiro lugar se você não quer deixar ele guardado? É pra ficar deixado guardado. É uma morfanda. É. Porra. Ah, tá. Vamos volar, Adroid. Caraca, Adroid. Bom, beleza. Sem mais enrolações. Vamos... Capturar... Gigantes. É, um só. É. Caraca, Luís. Sério, não é isso. Ah... Solta. Solta o controle agora ele mesmo. Caraca, por quê? Sério. Eu fiquei... Punhetando o X e aí veio nisso. Porra, caralho. Porra. Eu tenho que passar por isso. Caralho. Sério. Vou começar a fazer alguma coisa. Pede desculpa. Não vou pedir desculpa. Pede desculpa. Não vou pedir desculpa. Porra. Porra. Agora vou pegar meu tentomão. Só que ele postar. Não faria um tentomão nem vacina, é? Cara, é vacina, porra. Cara, ele é dos maluquinhos lá. Dos... Garotos? Dos maluquinhos lá. Foda-se que ele é dos maluquinhos. Patamão também é dos maluquinhos e não é vacina. Vai querer pegar biomão? Aí você vai vacina. Aquele é quadrado aí pra ver. Ah, porra. Tu falou que esse tipo de irmãos... De verdade? Não, da mão não é. Tá, vamos pegar. Vai. Vai lá. Puff. Matei. Puff. Ah, cara, que cú, cara. Ignorou. Cara pra caralho o CD, porra. Que porra, cara. Agora vou estuprar você. Só por esse passo eu vou fazer um CD player, cara. Vou estuprar você e toda a sua família, tipo uma puta. Desgraçado. Apesar que até onde eu sei você pode capturar vilões sem gifes. Sem gifes? Sim. É difícil. A gente porrou uma... A gente... Matou uma porrada aí no condicionado? Hum... Cara, pelo que eu lembro, dá. E aí ganhamos 30 dinheiros. Agora a gente vai se arrastando. Ganhamos 30 dinheiros. Recuperar os dinheiros de volta. Esse bicho é da H1, né? Como ganhamos? É, tudo é. E aí, mais HP. E a gente é só na sala do... É, as... O que eu lembre é... As salas e as duas são randólicas todas por sempre. Elas tem acho que alguns padrões. Mas elas são todas randólicas mesmo ou são tipo presets? Caralho. E... Eu acho que tem como. E ela sim. E... Eu falei que era mais só. Falei. Tá assado essa porra dessa tela. Ah. É o triângulo. Não, e aí o que eu faço? Vou embora? Vou embora. Pode peitar eles. Ah, já era. Merda. Fugiu à toa. Ele ainda perdeu o baúca lá no final. Qualquer coisa eu dou um autopiloto, cara. Eu não sei quando o seu demon morre acontece. É. Você. Tá blackout, é isso? É porque eu venho embora? Tu volta? Ou você tem que pagar mil conto de novo pra consertar porra do demon. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. Porra, obrigado por sujar a minha unha. Você tentou falar com o filho. Cara, isso é... Que eu saiba não são as vozes dele. É tipo uma voz genérica. Ah, sim. Eu falo da Dreamheater. Pode ser Dreamheater. Pois é, eu acho que o Capitão se o Tapirma chama de Gasp. Ah, pode chamar de Drauz então. É, pode ser Drauz. Pô, Drauz faz nenhum sentido. É, pois é. Talvez o Drauz vai acontecer. Você não tá dando uma anda? Pois é, né? Por acaso... Será que foi uma coisa dele? O que é? Tapir... Tapir... Tapir não sei. É anda. Não sei. Não sei. O Drauz parece uma anda. 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 Será que tem alguma coisa ali? Um sonho? Pode ser. Algum tipo de cultura retardada japonesa? Eu não poderia. Tudo nada de cultura japonesa. É verdade. É, o Tapirma, tipo, as pernas de trás dele são fumaça. São? São. Porque aí não dá pra ver, mas ele é como se fosse um júnior. Ah, tá. Foda-se a chuva do cu, cara! Chota-se! Galinha choca, choca aí! Galinha choca. As batalhas do início não são nenhum contra dosfonais. Assim, mesmo do abs... Oh,ver! Oh,ver! Bom... Eu tô me fodendo todinho, cara. Espero que eu ganhe algum dinheiro. Ai, novo. Aê, goberneiro! Se você atacar primeiro, atacar depois, eu não achei, né? Pois é, eu vi que não tem muita diferença. Só se você gostar deles foi muito parecido, que nem o Pokémon. O Pikachu é level 4, sabe? Os bichos são, tipo, level 2, não é bom? E aí, já vamos quase. Você deu 80 já. Já dá tempo pra não escolher pra ser ignorado. Cara, eu tô muito triste. Pior do que você quebrar o Pokébola, cara. Cara, eu não gosto de ser tão difícil assim, cara. É, mas aí, quando ele aceita o GIFT, Ainda tem chance de não pegar de mão? Não que eu saiba. Quando ele aceita, eu acho que você só mata ele pelo outro. Ah, é? É. Que eu saiba, você mata ele. E o último, se tiver mais de um, você mata ele e derruba. Ganhou. E tipo, que eu lembre, ele chega até, tipo, Ah, você pegou de mão. Ele chega e pergunta pra você. Ele levanta e fala, Pô, queria fazer parte do seu time que eu achei muito forte. Ah, então, é que nem... Que nem de arrobar o Monsters. Não, o Monsters funciona apenas assim. Você mata eles e aparece um deles. Oh, eu quero me juntar a você. Pois é. Posso? Então. Eu não sei. Eu não sei. Cara, só que... O que é melhor que ele? Eu acho que tem um cano. Não, eu acho que... Dá um HP Disque nele. E porra. Porque esse jogo é roubado e deixa os seus items batendo no Nintendo. Ah, cara. Mas é tipo, tem um cano. E um... Não, não, não sei se a... Eu não sei se a Shintergan pode... Se ela pode ser passada, se ela mexe mais rápido. Acho que não. Mas talvez, tu sabe. Mas eu achei muito rápido. É uma boa pergunta. E é mais rápido que o seu canhão. Pois é. Não sei. Não sei mesmo. Preciso de ver. E aí, ele é novo. Como você? Quanto é que ele evolui mesmo? É... Acho que ele é um 10 ou 12. Porra. Porra. Cara, ele é novo. Ele tá fazendo dano. Foda-se. Foda-se. Porra. Sobe, cara. Eu tô tentando, cara. Foda-se. 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 É...Dark. Só que você não sabe muito. Isso é bizarro, parece amarelo. Não, não, não. Ah, não. Ah, não, gente. Tá com a luzinha. Cara, as danas inicial são... Todos assim, cara. Tem pouco bicho, poucos ataques. Aliás, você lembra se os outros jimons inicial eles chamam Aprender algum outro logo? Ah, eles aprendem sim. Aprendem? Eu não sei se... Eles são rook, eles aprendem. Mas eles aprendem... Tem muito golpe assim. E eles aprendem sozinhos? O que eu lembro é que nem pokémon sozinho. Nem pokémon sozinho. E eles tem limite de golpe, né? Cara, mais ou menos. Acho que eles tem 4 em porca categorias. Dá pra ter, sei lá, 6 golpes mais ou menos. É, bastante. Cara, mais pra frente as batalhas foram muito tensas. As primeiras dungeons... Porra, fiquei bolado. As primeiras dungeons... Vê que eles começaram 5, 2, 3... Elas são meio... É, como é que... Elas são... É, elas são meio repetidas. Elas são todo esse bônus, não tem nada de mágico. Eu tô pensando porra de X e não vai. Tem que grita. Grita? Tem que grita. Tem que grita. Tem que grita. Tem que grita. É, tem que grita. Não sei se vale a pena a gente comprar um monte de... Watch... Relógios ou ficar usando CD Player. Pois é. Eu acho que a gente também consegue demaguar um chefe. Se a gente ficar com esses disquinhos aí todos, acho que a gente vai demaguar um chefe. Acho que sim. Mas o ideal seria ter pelo menos... Mais de um ataque porra dada, e acelerar tudo também. Não, eu acho que rola... Ah, ele ia sair. Ih, ela tá bem bom. Eu também não. Cara, é meio que a gente vai ficar opondo só para o jogo. Porque a gente não conseguiu pegar, tem que criar dinheiro. Se a gente tivesse que consertar porra do Fuxi... Ih... Não sei. Eu também tomo um junto. Prepar isso para sofrer. Se quiser... Ah, tá. Mas ela tá tomando um junto. Não adianta apertar... Ah, ou... Aperta X, mas... Não sei lá. Acho que dá para o fuzil na caixa. Não. Só que eu não é ser tão fácil assim. Eu comando um runway. Hoje. Eu não é ser fácil. Tem que ver. Porque... Acho que vou dar uma corrida. Sei lá. Acho que eu vou voltar para baixo e ver o que vai comprar. Acho que vai voltar para baixo e ver o que vai comprar. Runaway. I'm unable to run away. Fight. E eu pego com a rodada. Yeeeey. Acho que agora a gente morreu. Tá. Vou medir o qual das suas mortes ali. Olha a gente perdendo... É, vai ver. Ah, seu dinheiro. Tem que deixar 600 cheirais. Pode. Um pouco a gente não tem dinheiro para pagar. E um cair de viola. Cai de download. Ah, ele morreu. Incrível. É, agora é preciso correr, né? É. Queria que ele não deixasse? É. Ah, porra. Ele não está algum ali dentro de cobrir. Vai lá. Arrança. Pessoa. Caralho. Bom, eu ia tentar usar o alto quadro. Não quero ver o que tem no quarto quadro. Eu acho que só tem quatro quadro. Ah. Ih. E? Andando o ladinho vai para o quinto, então. Caraca. Que cagada. Será que... Se o negócio tiver 30 espaços? É. Hum... Será que rola? Vamos tentar? Tá. Bora arredicar? Vamos, porra. Caralho. Eu que rola? É. Usa um item aí para curar o... Tem muita pouca? Ah, tem, porra. Pronto, eu fudio. De orgulho. Jesus. Bora, 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 bora. Aí está tudo fodido. Qualquer coisa eles fazem um graizinho por trás das... É. Ah, que bom. Vamos lá para a esquerda. Esquerda? Esquerda. É. Cara, não acredito. Eu gastei meu... Meu mandato. Vai. 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 Não. Ah, não vai dar. Puta que pariu. Cara, por muito pouco de novo, cara. Já era. Alto pariu. Porra, Luiz. Esquerda. Confio em você. Eu não sei se tem como você comprar. Acho que não. Acho que você não tem como comprar um computador para ir de recuperação do seu carro. De gasosa? Tem que comprar galões de gasolina extras, né? Não. Só pode fazer o pedido. Pelo menos agora a gente não precisa gastar mil pratos para consertar, né? É. Pois agora a gente descobriu como é que funciona a tua foto, assim. Porque não faz muito sentido um piloto automático quebrar porque acabou a gasolina. Eu acho que é só para fazer o que você... Eu sou forte destruir você e te deixar triste. Eu não sei. Só que tem 460 dinheiros, cara. Dá para comprar 4 relógios. Ou 2 reais. Comprar 2 relógios no CD Play. Vamos gastar dinheiro. Na verdade, não. Na verdade eu vou dar uma olhada aqui primeiro no Fustão. Dar um pegreja no Fustão. Vê se dá para fazer a pegreja na bateria do Fustão. É, se der, cara, com 300 acho que a gente já consegue. Ah, acho que com 400 a gente está com 300. Será? 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 Não, é o cara no final. É o cara lá no final. É o cara lá no final? É o cara lá no final. É o cara lá no final. É o cara lá no final. Eu acho que você compreendeu. É, eu tenho certeza que o ponto ele está meio bizarro. Ele está funcionando vazio, sei lá. Está muito esquisito. 500. Fustão. 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 500. É, pessoal. Então acho que por essa parte é só isso. Fizemos um pouco de grind e tomamos no cu. Não chegamos no boss. Não chegamos no boss. E ainda por cima não pegamos no Digimon. Vamos ver se na próxima a gente consegue pegar o Digimon a terminar. A gente faz um grindzinho também, para melhorar as nossas chances também. Pois é, pelo menos pra pegar 500 pratos Pois é Então é isso aí então galera, nos vemos então no próximo GameFamePlay de novo Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar e tal Lembre-se Um vídeo novo Todos os dias Então é isso aí galera, falou então, até a próxima Até a próxima